Olá pessoal, na última parte desse bloco sobre desenho de funções, eu vou falar sobre funções em três dimensões. Para vocês talvez não tenham muita utilidade, porque vocês estão vendo o cálculo 1, mas é interessante vocês saberem que isso existe para vocês poderem visualizar funções. Em particular, você pode usar isso para visualizar cônicas e quádricas. Então, para você desenhar funções em 3D, existe a função chamada plot 3D. E aqui, vão vir uma função, por exemplo, parábola de elíptico, x², que eu vou desenhar com mais 4 vezes y², é um parábola de elíptico. Então, a gente vai desenhar o x entre menos 2 a 2 e o y entre menos 2 e 2. Se a gente fizer isso daqui para calcular, vocês vão se lembrar que vai dar um erro, justamente porque o y não está definido. E aí, vocês se lembram que, como é uma função de duas variáveis, eu só conheço o x, eu tenho que declarar o y. Então, eu poderia, como a gente tem feito, eu já declaro o x e y com o comando var. E agora ele mostra aqui um parábola de elíptico. É interessante ver, que ele está bem puxadinho dos lados, né? É um gráfico iterativo, usando simplesmente JavaScript no seu navegador. Então, é uma coisa muito divertida para você poder ver o que está acontecendo aqui. Nesse gráfico aqui, eu esqueci de falar no outro gráfico, para você salvar o botão direito, né? Aqui, se você quiser botão direito, ele não deixa você fazer nada. Se você salvar, você clicar nesse i aqui, escolher salvar em png, para você conseguir, de fato, salvar a imagem do jeito que você quiser. Eu queria mostrar aqui, esse aqui é um parábola de elíptico, que vocês estão acostumados a ver. Os cortes dele, que você pode fazer aqui, dão uma parábola, por exemplo, quando você corta ele de certas formas. Dão uma parábola, ou dão um círculo, ou até podem dar uma hipérbole, né? Dependendo da forma que você corta esse parábola de elíptico. Desse jeito que ele está aqui, não ficou muito legal, né? Ele ficou uma coisa muito comprida, porque a altura dele está muito grande. A gente pode... Trancar... Deixa eu... Trancar o valor máximo dele, para que ele fique mais adequado ao nosso olhar. É... Eu acredito que seja esse Zmax. Para a gente conseguir ver o valor máximo, recentemente, no nosso... Ele ignorou completamente o valor de Z. Então, continua valendo com 10.1 aqui, então eu não consigo cortar o valor máximo dele. É... Para isso, eu vou ter que reduzir o intervalo para menos 1.1, para o que é mais agradável para a gente ver. Essa função aqui, ela dá muito poucos erros, mas o que acontece é que ela ignora o que você está fazendo. Outras funções que funcionam legais aqui é você mudar a cor do seu paraboloide, né? Seria com uma função color. É... E você pode ligar a opção de malha, para você conseguir ver como é que essas coisas estão evoluindo aqui, né? Então, a malha se chama-se mesh. E você põe ela como ligada, como true. Quando você faz isso, você enxerga mais ou menos como é que está variando a sua função, né? Como é que ele está calculando isso aqui. Se você quiser desligar essa caixa que está em volta dela aqui, você pode desabilitar isso com o frame. Por padrão está ligado, né? Pode pôr o frame igual a falso. E aí você, você meio que perde a orientação, mas você fica com uma função livre ali, para você poder olhar. Essa é a parábola de líptico agora com essas quadradinhas de malha aqui funcionando. Bom, com isso, você já tem um gráfico normal, né? Esse é o máximo que a gente vai fazer agora aqui em 3D. O que eu vou fazer é mostrar para vocês a função do seno com cosseno que a gente já fez, nesse mesmo estilo aqui. Então, a função que a gente já testado lá era seno de x vezes cosseno de y. E quando a gente faz esse gráfico, você tem uma coisa, nossa, isso aqui é coisa linda, né? Nem parece aquilo que a gente tinha visto na coisa, uma curva bem interessante. Se você quiser ver uma coisa melhor, você vai colocar aqui, gente, menos 10 e 10. Para de fato você ver o que está acontecendo. Agora dá para vocês verem aqui, ó, que é um monte de, como se fosse uma caixa de ovo, né? Onde eram esses topinhos aqui, ele era a parte mais escura e a parte de baixo era a parte mais clara. O que eu vou fazer aqui agora, é para vocês verem que dá para misturar um pouco das cores aqui com o valor da função, no estilo dos contornos, né? Então, para isso, eu vou ter que fazer uma coisa aqui que vocês, não vou explicar para vocês, porque é uma coisa mais avançada, e vamos falar sobre funções nas próximas aulas. Então, eu vou criar uma função aqui, que vai ser exatamente essa função, uma f de x, y, que vai ser exatamente essa função aqui. Então, só vou dar um nome para essa função, ao invés de deixar a expressão dela aqui, eu vou deixar um f aqui, e eu vou definir ela aqui. Até agora, não fiz nada demais, só definir uma função, então, acertilha comentário, né? Então, definindo, definindo uma função, só dar um nome para ela de f, e agora eu posso usar f aqui, fica muito mais simples, muito mais claro, e continua tudo igual. Nada mudou, está lá na nossa caixa de ovo. Então, o que eu vou fazer agora é fazer com que o desenho dela fique mais agradável. Eu sei que a função seno vezes cosseno, no máximo ela vale menos um, e no mínimo ela vale um. Desculpa, no mínimo ela vale menos um, e no máximo ela vale um. Então, o produto desses dois aqui é sempre um. Então, o que eu vou fazer, eu vou criar uma outra função, que agora vocês podem ignorar isso aqui, que eu vou chamar de g, que ela vai ser simplesmente a f de x e y, quando eu somo 1 e divido isso aqui por 2. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, como eu sei que esse menor valor aqui é menos 1, quando eu somo 1, o menor valor vira 0. Quando eu divido por 2, mas aí o maior valor, que era 1, vai virar 2. Quando eu divido isso por 2, eu tenho um valor que vale entre 0 e 1. E para que eu vou usar esse valor entre 0 e 1? Para fazer um desenho super legal. Então, agora eu vou usar aqui a color. Ao invés de ser red, eu vou mudar o jeito dele. Vai ser a seguinte coisa, vai ser uma combinação aqui. Eu vou usar essa função g e eu vou usar um colormap. Colormaps.reds. Lembra dos reds que a gente usou lá no contorno? Vou usar a mesma coisa aqui. Olha que legal. Agora, o que a gente está vendo aqui é exatamente o que vocês viram ali. É que aqui, um pouquinho, como os quadrados são grandes, a gente tem uma coisa mais grosseira. Mas podem ver que nos morros é vermelho escuro e nos vales é vermelho claro. Se a gente quiser que fique com o quadro colado um pouco mais, com o vermelho um pouco mais suave, a gente pode usar o que são plot points para aumentar o número de pontos ou diminuir. Vamos colocar aqui, então, e colocar para os dois, né? Então, vou colocar aqui, sei lá, 200 e 200. E acho que ok. Agora ficou uma coisa bem cheia de quadro colado, né? A gente pode desligar agora a malha para vocês verem. Vou colocar aqui malha igual a falso. Para vocês verem. Bom, isso aqui estava forçando muito a máquina, né? Não é a minha máquina, mas fica mais demorada a resposta. Mas vai ficar bem parecido com o contorno que vocês viram ali, visto de cima. Vamos colocar assim aqui, vai. Olha como fica bonito. Essa é a nossa caixa de ovo. Só com esse desenho especial aqui. Isso que eu fiz com vocês aqui não é muito fácil de fazer qualquer função, tá? Você tem que saber qual é o valor mínimo e máximo dela. E como eu sei que a cossena e cossena têm valores bem definidos, foi fácil de fazer essa função. Para outras funções, tem uma técnica que é mais complicada do que só fazer isso aqui. Então, vou deixar para vocês ficarem brincando com essa função e com algumas outras que vocês conhecem, o valor de mínimo e máximo no intervalo. Tá bom? E é por isso que acabou a nossa parte de desenhar a função. e aí e aí e aí e e